E olha gente, mais uma vez a BR-153 no trecho urbano de Rio Preto registra um acidente. A batida foi ontem e envolveu quatro veículos. Estas imagens enviadas pelo celular mostram o estrago nos veículos. Duas carretas, um caminhão e um carro se envolveram na batida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todos estavam no mesmo sentido de direção na BR-153, perímetro urbano de Rio Preto. A polícia ainda não sabe o que provocou o acidente. O trânsito chegou a ficar interditado por quase uma hora. Uma pessoa que estava no carro sofreu ferimentos leves, foi socorrida, medicada e liberada.